Oi turminha do Panda, tudo bem? Eu sou a Prof. Stu. E eu sou a Prof. Di. E eu sou a Nina. Olá! E essa semana nós estamos falando sobre a higiene pessoal. E hoje nós vamos falar sobre a higiene pessoal muito importante. Vocês sabem qual é? Lavar o rosto. Eu lavo o rosto todos os dias. Ai que bom, né? Muito bem, Nina. Nós temos que lavar o rosto todos os dias, né Prof. Di? Sim, é verdade. Senão a gente fica com uma melinha no olho quando a gente acorda. Então todos os dias, quando acordamos, nós temos que lavar o rosto. E que tal a gente assistir um vídeo bem legal que eu ia profetir preparando pra vocês? Ai, o quê? Então vamos lá, Nina? Vamos! Eu entro na banheira e vou tomar meu banho. Vou ficar limpinha e muito cheirosinha. Eu serei o garoto mais limpo desse mundo. Eu pego sabonete e também shampoo. Ei! Eu entro na banheira e vou tomar meu banho. Vou ficar limpinha e muito cheirosinho. Eu serei o garoto mais limpo desse mundo. Eu pego sabonete e também shampoo. Ei! Eu pulo na banheira e vou tomar meu banho. Vou ficar limpinha e vou tomar meu banho. E é isso aí, pessoal. Que legal essa musiquinha, hein? Você estava tomando banho pra pedir? Eu estava lá no banheiro. Ah, eu também estava. Vocês viram, crianças? Que engraçado, né? Então, hoje a nossa atividade é de quinta-feira, dia 1 do 4, na página 5. Que são os nossos dois amiguinhos lavando o rosto. Porque é importante nós lavarmos o rosto todos os dias, certo? Então, vocês podem pegar os jodis de cera, lápis de cor e carnetinha pra gente poder colorir a nossa atividade. Vamos lá? Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Ah, eu gostaria hoje hoje. Certo, Nina? Eu gostei. Eu também gostei, Nina. É, eu também gostei muito. Eu vou lavar meu rosto todos os dias. Ah, muito bem, Nina. Eu também vou lavar meu rosto todos os dias. Eu também. É isso aí, gente. Um beijo. Tchau!